Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars, e ele tem o apoio de TheGarage e Betemais.com. Bom, e aí você foi fazer a faculdade de engenharia, como é que foi? Você se formou em engenharia? Engenharia Mecânica na Federal de Itajubá. E foi trabalhar? Eu saí de lá e fui para Gurgel Veículos. Ai, isso é uma coisa que... Foi uma delícia. Como era ver aquilo de perto? Eu trabalhei no projeto do... não trabalhei no X12, aqueles carros mais convencionais. Eu trabalhei no projeto que quando a gente chegou lá era projeto Senna, com C, não com S. Carro Econômico Nacional, e depois girou o projeto BR-800. Então, para a gente, a tecnologia não se ensina em faculdade. Eu fiz uma faculdade de primeira linha, a Federal de Itajubá, mas eu saí de lá completamente cru. Só que ninguém avisa para a gente que a gente está cru ainda. Então, é muita tentativa e erro. Continuou um pouco naquele espírito lá de trás. É, porque a Gurgel, contrário das críticas, tem que sempre pensar em termos de conceito. A indústria automotiva, hoje você tem carros chineses, mas tipicamente a indústria automotiva é centenária. Ela é centenária. Não tem nenhuma empresa dessas convencionais que não tem 100 anos, pelo menos. Você pega Peugeot, Renault, são as mais antigas ainda. Fiat, BMW, Mercedes. Então, bom, Mercedes, foi eles que inventaram o carro ali, a primeira... Então, a Gurgel, obviamente, não seria uma empresa madura, não teria condições de fazer. Mas ele fez uma coisa impressionante como visionário, que foi lançar um conceito. E o mais difícil de tudo é o conceito. Porque o resto, tem a lei de Moore, vai evoluindo, conforme tentativa e erro. Naquele tempo também, a lei de Moore é muito falada hoje. Naquele tempo não existia essa lei, mas não existia o cara que tinha... Era equacionado ela, mas acontecia da mesma maneira. Tudo evoluía. É que não deu tempo para evoluir. Mas o conceito do BR-800 era um conceito de um carro leve. Não era um carro... A gente fala em carro inseguro, aquilo lá... Nesse sentido, uma cadeira elétrica. Mas a ideia dele não era um carro para você pegar uma estrada, ou para você andar na marginal a 90, a 100 por hora. Era um carro urbano. Então, esse conceito foi fantástico, porque ele... A 4 Rodas tinha, na última página ali, um ranking dos recordistas dos testes. Enquanto ela manteve essa página ativa, o BR-800 era o campeão de consumo urbano. 16, 17 quilômetros por litro de consumo urbano. Que era essa a proposta do carro. Naquela época. E aí veio o Smart. O que era o Smart? Era exatamente o conceito do Gurgel. É fantástico. Porque a gente fala desse festejo, a questão do automóvel, que eu era um fanático por automóvel e tal. Só que com a maturidade, eu fui migrando um pouco também para um outro lado. Hoje, eu tenho as minhas emoções fortes quando eu vejo esses carros indo aqui, que vem de dentro para fora realmente. Mas eu tenho uma questão ambiental, que percebi que é muito mais forte em mim até do que o automóvel. Então, o automóvel, o ser humano vai entender. Eu não estou falando de uma crítica. Não, porque faz parte do aprendizado. Faz parte. Tem que errar, depois tem que consertar. Mas foi um erro enorme. E continuamos errando bastante nesse sentido. Então, por exemplo, está todo mundo festejando o carro elétrico. Um carro elétrico, como conceito, ele não é uma solução. Zero emission. Que zero emission, nada. E o ciclo, para você gerar aquela eletricidade, toda a cadeia de energia até chegar no carro, ela é suja. A matriz energética do planeta hoje... A própria fabricação do carro é... Sim, mas... Existe gás de água, existe gás carbônico. Tem essa questão também. Mas descontando isso, senão fica mais complicado no raciocínio. Vamos falar só na utilização do carro. Só na utilização. Então, existe uma emissão? Sim. Porque a matriz energética do mundo hoje, ela não é suja. Ela é imunda. Mesmo a brasileira. Ah, mas a brasileira tem uma matriz mais limpa que a média. Sim, a média da matriz brasileira tem as questões naturais, as hidrelétricas dos rios. Ela é mais limpa do que muitos outros países. Mas, é aquele negócio do excedente. Quer dizer, você está precisando, você está ligando as termoelétricas, você está usando material fóssil. Agora, o que que emite mais CO2? Você queimar o óleo ali na usina termoelétrica e vir transformando aquela energia elétrica, tensão alta, tensão baixa, corrente contínua, corrente alternada, transforma aqui, transforma ali, no caminho dela, até chegar na tua garagem e ligar no teu conversor, que transforma mais uma outra vez, vai na bateria, que também a bateria não te entrega tudo que ela recebeu. O que que emite menos CO2? Isso ou você queimar um etanol direto num motor hiper econômico, três cilindros, turbo, que faz 25 km por litro, hoje numa Mercedes C, um carro médio, grande e pesado, relativamente pesado. Ele é leve porque é, mas não é um minicarro. Não é um minicarro, sei lá. É, por aí, 1.500 e pouco. Esse carro a 110 faz 22 km por litro, hoje, num plano absoluto. Então, quer dizer, houve uma grande evolução também na questão do motor. Mas eu dei uma viajada geral aqui, o ponto era outro. Vamos voltar na Gurgel. Calma, mas vamos voltar na Gurgel. Aqui a... Ah, lembrei. Só pra concluir. Quer dizer, então, eu acho extremamente interessante, porque o automóvel é um erro, mas a gente não vive sem ele. Qual que é a ideia de um Smart ou de um Gurgel? Fala, pô, o carro, a gente não fica sem carro. A gente é dependente dele. Se você fala mal de carro, mas você tem carro, anda de carro. Eu vim de bicicleta pra cá, mas eu uso carro. Eu tenho automóvel, eu uso automóvel. Sim, das outras vezes que a gente se encontrou, você estava de carro. Exato. Não precisa me entregar também. Mas o... O que acontece? Que tal andar com meio carro? Por que que o Smart não pegou aqui? Qual que foi o ponto? Um carro que era seguro... Ele tinha uma segurança incrível. Porque o brasileiro compra carro único. Exato. Ele compra um carro, ele não compra o carro pra andar na cidade, o carro de viajar. O brasileiro tem dinheiro pra comprar um carro, e ele tem que comprar um carro que faça tudo. Que faz tudo. Eu me di na minha garagem, que cabia dois carros na minha garagem e no meu prédio. Cabia dois Smart. Eu tinha um Smart. Não, cabia quatro, eu dobrava. Você dobra. Ah, cabia dois carros, cabia quatro Smart. É, cabia quatro Smart. Se hoje, com a última geração de motores turbo comprimidos, você tem um carro sedã, já de luxo, de um porte médio fazendo mais de 20 km na estrada, quanto que não faria um... Um BR-800 hoje atual. Hoje, com a tecnologia atual de uma Mercedes, uma Volkswagen, uma Fiat. Imagina um motorzinho 1.0 turbo de up em um BR-800. Meu Deus do céu. Não, aí você está falando de cadeira elétrica turbo, né? Você vai rápido para o céu. Não, aí é só um carro. Não, mas vamos lá. Vamos, peraí. Vamos voltar. Ele estava na Gurgel. Como é que foi trabalhar na Gurgel com o homem lá? Era difícil? O senhor João Corrado do Amaral Gurgel? Só isso? Tem algum outro nome? João Corrado Augusto do Amaral Gurgel, que eu me lembro. Mas deve ter mais uns três. Acho que tem mais uns. Foi uma experiência incrível. Trabalhei diretamente com ele. Porque a impressão que eu tenho é que ele era um contravisionário mesmo. A impressão que a gente tem. Mercado, logicamente. O brasileiro tende a criticar tudo que é feito aqui. Exato. Mas eu acho que a gente aprendeu de uns tempos para cá a valorizar. E eu acho que hoje a Gurgel é uma empresa que tem a sua história valorizada. Porque a impressão que eu tenho é que é isso. O cara era um visionário. E ele, por obviamente ter sido meio podado pelas grandes montadoras, politicamente, não sei o quê. Não sei se foi isso. Porque a relação que ele tinha com as montadoras, a questão do compliance, sei lá, e ability. Naquela época a gente, às vezes eu trabalhava dentro da engenheira da Volkswagen, porque ele era muito amigo do Sáber, que era do presidente. E a gente tinha dúvidas. Olha, como é que eu vou fixar esse amorticiador? Ah, vai lá e fala com o engenheiro da Volkswagen. A gente ficava lá, passava dois, três dias seguidos dentro da Volkswagen. Mas tratando o assunto da Gurgel, quer dizer, não sei se eu estou entregando o pessoal da Volkswagen. Rapaz, já caducou. Decurso de prazo, já caducou. Já caducou esse processo. Mas a gente tinha essa troca de informação, eu não sei. Essa teoria conspiratória que as montadoras... Não, é uma coisa um pouco natural. E todo mundo inventa que o motor do BR-800 era um motor de fusca cortado no meio. Isso é verdade. Em boa parte. O bloco era uma fundição própria. Ele parecia esse motor que tem aqui cortado no meio. Era refrigerado a água. Motor de fusca é ar, né? Mas em todos os componentes internos, biela, pino de pistão, pistão, anel, vareta, válvula, balancinho. Todos esses componentes eram aproveitados do Volkswagen, sim. Casquilhos, tudo. E por que ele tinha refrigeração a água e não a ar? É questão de rendimento termodinâmico, né? A refrigeração a ar, realmente, quando o Hitler encomendou... Não sei nem se foi ele que também está falando. Que encomendaram o trabalho do projeto do Fusca quase como um veículo militar para andar em condições extremas. Naquele momento, a refrigeração a ar podia ser estratégica, porque você privilegiava o uso a qualquer custo, sem restrição, em detrimento do rendimento termodinâmico, né? Mas você tinha... O Fusca tinha um rendimento... O Fusca, em termos de dinâmica veicular, em termos... A gente está falando aqui de crash test. Tem crash test com o Fusca. Talvez seja o pior de todos, né? Na verdade, eu vi um crash test de um Fusca 1303, que já era o mais moderno que tinha. Que era 17 centímetros mais comprido à frente. É igual o que eu tive lá. O meu amigo falava que era para-brisa de Variant. Obrigado, Gui Murad, grande abraço. Era um para-brisa arredondado. Arredondado, francês, sim. Ele tinha a suspensão McPherson na frente. Exato, era o mexicano esse, né? Não era mexicano, ele era alemão mesmo. Mas era igual a esse. Mas o México chegou a produzir esse para o mercado americano. Produziu até o fim. E o... Era um carro terrível em todos os aspectos. Era um carro que não freava, não fazia curva. Sim. Enquanto tinha... Por exemplo, hoje você tem a questão da dengue, tem esses fumacê que passam por aí. Se tivesse fusquinhas ainda, por exemplo, nem precisava. Porque morria todo mundo. Pernilongo, a gente também. Ia morrer tudo. Porque era uma desgraceira em termos de emissões. Você não consegue ter no motor refrigerado a ar, você não consegue ter uma taxa de compressão elevada. Então o rendimento termodinâmico é... A combustão é ruim. O rendimento termodinâmico é ruim. Quanto aproveita de combustível? Hoje... Confusca. 15? O limite de Carnot, né? Que o pessoal tá querendo aí, tá querendo cancelar o Carnot. Aqui no Brasil, acho que no mundo, né? Tanta gente inventa coisas impossíveis. Eu falo, meu, o que você inventou foi uma nova física, não foi uma tecnologia. Porque a tecnologia não briga com a física, né? E infelizmente tem um limite de Carnot. Você não vai inventar algo que vai superar isso. Mas hoje tá em 40 e poucos por cento com os recursos que nós temos de... Isso que ele tá falando, é só pra eu tentar situar o pessoal. O rendimento máximo. É rendimento máximo de um motor a combustão. Ou seja, injetou um combustível fóssil ali dentro, a combustão, a explosão vai gerar... Vai gerar trabalho. 40 por cento de energia daquilo que foi engelado. Exatamente. Mas isso na condição melhor possível, imaginável. E um Fusca rende o quê? 15? Não, não. Também nem tanto vai. Metade disso, eu não tenho essa informação, pra verdade. É que é muito louco, né? Do Fusca. Mas metade, talvez 20 por cento. Bom, aí o Gurgel, aí ele inventou aquela fábrica, o Carrossel. Sim, tudo presenciei isso de perto. De perto. É. Que coisa, cara. Que legal. Tinha aquela linha de montagem, mas eu vou entregar um pouquinho também aqui, falar um pouquinho de verdade. Por favor. Aquela linha de montagem que tinha na Gurgel, você tinha o carro andando naquele trilho e passava dentro de uns negócios, e quando você entrava lá, tava cheio de gente lá dentro. Não é que aquilo era uma máquina que fazia a laminação do chassi. Tinha pessoas lá dentro fazendo a laminação. Eu não sei se foi de propósito pra montar ali, ou se foi. Não, não, mas eu imaginei que tinha gente ali fazendo. É que agora, você falando, eu lembro de ver vídeos que pareciam que o carro saia pronto. Não era nada automatizado. Nada era automatizado. Mas era o que tinha pra época, né? E por uma indústria brasileira. O que não vingou realmente, eu acho que muitas teorias conspiratórias, das multinacionais, que boicolam. Eu acho que não foi nada disso. Eu acho que foi uma questão natural. Uma empresa automotiva, ou ela é centenária, ou ela é como uma coreana, que ela teve um apoio... Ela nasceu artificialmente com... Não, e grana infinita, que pode ser injetada por um governo que tá botando grana ali pra... Mais ou menos de forma análoga, chinesa. Sim. Você ficou na Gurgel até o final? Não, não, foram três anos.